Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox, e hoje, pessoal, estamos aqui junto com a mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? E junto com o meu pai... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E, pessoal, estamos aqui no Chefão vs Hacker... Isso aí! Então bora pro vídeo, vai! Bora lá, pessoal! Bora, então! Fala! E eu sou aqui o Chefão! Você é o Chefão, Ju! Barra Chefona! Texinho, eu já estou aqui hackeando a luz, hein? Tá, beleza, Cris, só faltam mais duas... Mais duas... É, mais duas, a gente está hackeando... A gente tem que procurar daí os servidores. Peraí, peraí! Sim, vamos hackear... Aqui, ó, a gente vem... Não vamos deixar essa Chefona pegar nós, não! É, isso aí! Ih, já peguei um! Ah, beleza, já foram dois aqui! Cris, volta, 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 Cris! Cris, volta! Volta, volta, volta! Vem pra cá, me segue! Tô te seguindo, tô te seguindo! Ah, ah! Ela tá nessa direção aí, eu vi ela, Cris! Ah, sério? Aham! Calma! Pode, pode! Ó, pessoal, eu uso isso aqui pra eu conseguir ver melhor... Ah, o page level! Sério? Aham! Tá, aqui tem um servidor... É, nós já estamos na parte de hackear os servidores agora, né, legal! Beleza, já tô hackeando um servidor, Texinho! Pô, Cris, eu vou tentar achar algum aqui também, ó! Ai, tomara que ela não me ache! Eu achei aqui um negócio, mas é um computador, não é um servidor isso! Uh! Olá, moço! Tá, eu tô hackeando o servidor! Olha só, pessoal, eu pego as pessoas e transformo elas nessas bolinhas! Eu não quero virar bolinha, hein! Cris, vai dar ruim pra mim! Sério? Ué, eu não tô nem seguindo! Cris, corre, corre, corre! Nossa, eu hackeei um servidor já! Boa, Cris! E falta mais dois! Cris, ela tá aí! Ah, não, não, é pra mim! Sai! Ah, não, Cris! Olha só, bolinha amarela! Eu vi a bolinha amarela, gente! Eu te avisei, Cris, pra você sair daí! Não, mas eu tava presa! Não, não tinha pra onde ir! Ah, pessoal! Agora tem que esperar alguém salvar a gente! Talvez eu te salve daqui a pouco, Cris! Olha só! Tomara! Peguei mais um garotinho! Ó, pessoal, a gente pode comprar pra escapar, só que daí você tem que ter essa moeda que é a cripto, né? Ou pagar com Robux pra se salvar sozinho! É, então acho que não, né, pessoal? Daí tem que esperar o amiguinho vir salvar, né? Aham! Já tô vendo aqui... Ah, já tem alguém! Help! Alguém, por favor! Aqui tem alguém! Beluísa... Cris, não vai dar pra você salvar, que eu tô muito longe! Mas você já tá solto? Eu tô solto, mas eu tô muito longe de você! Ai, que bom que você tá solto! Então vai hackeando, que só falta mais um servidor, daí tem os computadores ainda! Sim, vamos hackear! Gente, isso aqui é difícil, não é fácil não! E essa chefona aí, ó... Não tá fácil! Não tá nada fácil! Eu sei que você tá tentando salvar a mãe, pai! Eu? Não, eu não, eu tô me preocupando com hackear o servidor aqui, ó! Quem diz que vida de bolinha é fácil? Não é não! Não é fácil não! Não, não é não, eu tô vendo a mãe, ela tá ainda na cápsula, beleza! Você consegue ver quem errou de hackear alguma coisa? Consegue! Consigo! Vem, eu tô vendo! Você errou, é, Texinho? Não, só disfarça, só disfarça! Ah, agora é pra hackear os computadores já, então! Tá, isso, isso aí, eu terminei o servidor, Cris! Eu vou morrer! Ninguém veio me salvar! Pera aí, mãe! Tá muito longe, Cris, eu não vou conseguir aí! Não, beleza, Texinho, vai hackeando! Que a Júlia tá aqui! Ó, tem um computador bem aqui! Ela tá aí? Ela tá aqui, ó, só olhando! Só, só de olho, né? Quanto você precisa hackear, pai? Três computadores! Três computadores? Nossa, não tem ninguém ajudando? Aí... Será que tem alguém hackeando? Três computadores, eu sei onde estão os dois! Sério? Mas pode ser que tenha mais! Ó, salvei o amigão, Cris! Nossa... Ih, tá vindo! Tá vindo, corre, amigão! Corre, corre! Corre! Eu vou morrer, gente, já era pra mim! Eu tenho que correr mais que esse amigão, porque aí a Júlia se preocupa com ele e eu tento fugir, né? Aham, é verdade, né, pai? Gente, o mais engraçado... Nossa, o que que aconteceu? Eu fui preso, Cris! Foi preso? Eu peguei o garoto e você, pai! Ah, não... Essa chefona, pessoal, ela é do futuro! Ela transforma em bolinha brilhante, achei muito massa isso! É só pra ter certeza que vocês não vão sair correndo, entendeu? É, né? Aham... Ai, Tati! Eu vou morrer! Você não tá conseguindo me prender, Jú? Essa trap não tá funcionando! Tomara que não funciona mesmo, assim eu vou poder fugir, né? Eu morri, gente! Você morreu, Marjo? Eu morri! Nossa, pra expectar, dá muito trabalho, porque tem 40 câmeras! Como que eu vou achar vocês? Não sei! Deixa eu correr, Júlia! Eu ainda tô procurando uma trap pro pai! Ah, olha lá, tô vendo o garotinho... Aqui, ó... Eu tô vendo você sendo arrastado, Texinho! É, então, ela me prendeu de novo! Ih, prendeu! Tá! Agora... Só tem uma pessoa! Onde é que será que tá essa pessoa? Porque o pai, ele me gastou muito tempo! E eu salvei o amigão, né? Ele te gastou muito tempo! É, eu tava... Eu peguei o garotinho e ele... Só que daí, né, ele ficou todo... Ai, não vou entrar, daí eu fiquei com problemas ali pra colocar ele dentro da... Tem um monte de gente pedindo help, só tem um garoto solto! Tem um monte de gente? Tem! Sério? Aham! Nossa... Ajuda! Alguém me ajuda! Ih, Texinho, acho que ninguém vai... Nananá, nananá! Ô, a Júlia aqui! Então... Ai, ai... Ali, tô vendo a Ju... Pera... Nossa... Taran! Eu sinto que eu vou achar ele... Será? Uhum... A Cris já era, né? Você acabou toda a sua energia, né, Cris? Eu já morri já, faz tempo! Já, né? A minha energia já tá, ó... Caroto, cuidado! Cadê a mãe? Cadê? Cadê o garoto? Tá por aí! Tá lá longe, Júlia, é lá longe! Tá lá longe, isso aí! Tô sabendo! Tô sabendo! Tô sabendo! Ele não quer me salvar aqui, mas ele não quer me salvar! Nossa, chefona! Eu passei por ele? Não sei, chefona! E não tô vendo... Ai, chefona! Eu tô vendo ele! Como chefona, eu admito alguém falar, e o pai, ele foi liberto! O garotinho salvou ele, já era! Corre! Ô, Texinho, vai! Tá ruim, amigo! Sai daí! Vai, vai, vai! Ai, garoto! Eu tô vendo o garoto! Não, ela tá vindo atrás de mim! Texinho, foge, foge, foge! Ah! Texinho, não! Agora tá ruim, já era! Ah! Eu te prendi! Eu tenho que fechar a porta, Cris, mas não deu! Nossa! Ai, meu Deus! Vem cá, player! Eu tô preso, filho! Eu acho que só falta você agora, Tex, já era! Não, mas eu não prendi o garoto! Ah, você não prendeu o garoto, verdade! Eu tinha que ter entrado nesse buraco aqui na parede que tem ali, ó, eu não achei! Mas o garoto, ele vai se soltar! É, pode ser! Olha lá ele! Tem um tempo pra ele se soltar! Tá! Ele acabou de se soltar, Cris! Ele se soltou! Eu vi, eu vi, eu vi! Vai, Texinho, foge, foge, foge! Xiii, gente! Entra nos buraquinhos! Vai, meu filho! Eu nem percebi que eu podia ainda, mãe! Já podia! Ai, meu Deus do céu! Não, já era, Texinho, você vai morrer! Agora não vai dar mais, não! Ixi! A não ser que aquele garotinho de Brunch lá venha te salvar, mas o tempo tá acabando! Vamos achar, vamos ver, vai que dá, né? Nossa, o tempo tá acabando! Vai, vai... Eu acho que a chefona vai ganhar, hein! Eu acho que eu vou perder já que o menino não... Ou será que eu vou ganhar? Mas ninguém fugiu! Não, você vai ganhar! Se ninguém fugiu, ninguém ganha! Ai, sim, a chefona cantou! Vamos cobrir agora, né? Vamos cobrir! Acabou, hein! E... Ai, ganhei, pessoal! Uhul! Pessoal, isso aqui é um hacker e vocês? Eu sou hacker! Eu sou um hacker também! Então beleza, bora! Eu já tô aqui, ó, hackeando a energia, hein! Eu também, tô hackeando a energia já! Eu também, tô aqui, ó, uhul! Certeza que vocês são hackers mesmo? Não é o chefão? Sim, eu sou! Eu sou? Consegui hackear já, um a um... Hackei um! Beleza! Olha, eu tô vendo o computador! Tá, e agora? Tem que ir no servidor? Não, ainda no... Agora sim, tem que ir no servidor! É, no servidor agora! Ai, mas tem computador bem aqui, gente! Não... Ó, você tá vindo! Tá vindo! O bichão tá vindo, o chefão! O chefão tá vindo, querido! Tá, agora eu vou ter que procurar! Pode, Tex! Pode dele! Vocês acharam algum servidor? Ainda não, não achei nada! Aaaaah, não! Ele tá aqui! Ele te prendeu? Mãe, só não vem pra cá, tá? Ele me prendeu, gente! Ai, sério? Ó, pera aí, ele tá procurando um lugar pra me colocar! Tá, pera aí! Ai... Pera aí, eu tô hackeando um server, pai, você! Ele tá parado... Eu tô procurando um server pra hackear! Ele tá parado, vai me pôr... Vai me prender! Prendeu, prendeu! Prendeu? Aham! Tá, tô te vendo! Tá, mas ele tá de frente, ele tá parado aqui... Agora ele foi embora! Eu acho! Tá! Uhum... Ai, 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 gente! Ele tá vindo! Ele me deu! Foge, Ju, foge! Foge! Cris, então eu vou tentar te salvar, beleza? Ah! Mas eu acho que ele tá... Ah, eu virei uma bolinha rosa! Sério? Socorro, me salva! Ó, eu tô vendo aonde que a Cris está... Aham... Então vem, então vem rápido! Cris, eu vou ajudar aí! Tchau, tchau, fui embora! Ah, já foi, Ju? Ai, ele tá me seguindo! Cuidado! Calma! Isso aqui dá... Ah, beleza, computadores, computadores, Tex! Computadores, bora, bora, bora! Vamos, 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 vamos! Ele também viu! Aqui, ó, achei o computador! Ô, Júlia, Cris, eu tô hackeando um negócio que dá mais cripto, que é a moeda do jogo aqui, né? Ah, que daí dá pra fugir, né? É, então! Sério? Sim! Uau! Não, o cripto você pega, ele vai te dar a moedinha do jogo e você pode fugir daí! Ah, isso sim! Quando você estiver na porta! Ah, tá, achei que era pra fugir pra sempre, assim, entendeu? Não, daí não, né? Ó, pessoal, já tô aqui hackeando um computador! Ah, sabe o que eu percebi, menina? Opa! Que cripto é aquele tempo que tá diminuindo, vocês estão vendo? Um tempo diminuindo? Sim, aham! Quando você ganha cripto, você ganha aquilo! Ah, que legal! Ele aumenta o tempo, entendeu? Ó, tô hackeando aqui, Cris! Ah, beleza! Oi, mãe! Oi! Cadê meu beijo? Eu salvei... Ah, tô aqui, ó! Tá, falta mais um computador, tô tentando achar! Tentei salvar o menino, ó... Que eu achei que esse computador dava, mas ele não dá pra hackear! Dá sim, ó! Pra mim ele não tava dando! É porque você tem que chegar perto dessa máquina, mãe! Ah, entendi! Não é na tela, é na torre, no gabinete! Tá, eu vou tentar salvar o menino enquanto vocês vão hackeando aí, tá? Beleza! Tá bom! Pai, tá hackeando um, certo? Tô quase terminando aqui, Ju! Eu espero que o chefão não me veja! Terminei um! Ok, mãe! Dá pra fugir já, gente, mas eu vou tentar salvar o garoto, calma! Uh, boa! Boa, mãe, eu vou abrindo uma passagem, tá? Ai, ai, por favor, não me encontre, não me encontre! Tá, vamos pra cá! Será que ele tá aqui? Eu tô seguindo a Cris, cadê a Júlia? Eu tô indo lá pra uma saída! Tá! Vai, menininho, vai, menininho! Beleza, foge, vamos! Ó, ele não tá aqui, então ele pode estar indo pra outra saída! Ai, ai, ai! Vamos, galera! Vamos, galera! Tem uma passagem aí, Cris? Gente, eu tô indo embora! Por aqui eu acho que tem taxi! Posso ir? Aqui, Tex, ó! Uh, fui! Eu tô indo! Aê, pessoal, conseguimos! Agora deixa eu ver a mãe e o pai. Quem que tá maquiando? Aqui tem muita gente! Ih, ele pegou o garoto! Sério? Pegou, mas vão embora! Eu tô de olho, eu tô cuidando aqui do corredor pra ver quem tá vindo! Não dá pra abrir aqui! Ai, abriu, abriu, vamos, vamos! Pera, eu... Vai, galera! Vocês conseguiram? Aqui, tamo aqui! Uhul! Aê, pessoal, conseguimos! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixe seu like, like no chão! Seu bonito, compartilhe seus reais! E até o próximo vídeo! Tchau, uau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!